Vou brincar aqui com vocês no cs.feio Mano, eu tô com 10 mil reais aqui, só que eu não vou gastar 10 mil reais Vou gastar no máximo 3 mil reais no máximo Quem quiser depositar aqui no cs.feio, o link tá aí na descrição Depósito Use o código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O Código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-L-O Código secreto, Saulo, S-A-U-L-L-L-O também Aqui no feio, vocês já sabem, né? Tem o crash Caralho, o crash que tá bom, hein? 4, 3, 4, 3 Só que antes veio umas merda, só que agora tá 4 também Tem o jackpot Jackpot é aquele famoso coloca tudo Tuas skinsinha Quem ganhar leva todas as skins do pote E a roleta que você tem que acertar Se você acertar o azul, você multiplica por 2 o seu dinheiro Se você acertar o verde por 3 O roxo por 5 O dourado por 20 Dourado é muito difícil de vir Por exemplo, nas últimas 100 vezes só veio 2 dourados Eu vou começar jogando 500 conto nesse jackpot O que eu quero mais é que se lá Eu tenho 96% de chance de ganhar, velho Só que não vale a pena ter 96% Porque tem uma comissãozinha que fica pro site Ou seja, se eu ganhar aqui, não vale a pena Essa estratégia é de idiota, igual eu Porque fica uma comissãozinha pro site E acaba que vem quase nada do pote pra mim mesmo Pega a visão, 95% O que voltou pra mim? A minha faca de volta Tá ligado? Não vale a pena Por isso que vale mais a pena apostar baixo aqui 50 conto 50 conto já é um valor legal Eu pego aqui, 50 conto Agora já vai ser mais dividido 50 reais Vamos ver como que a galera vai entrar no pote também Entrou 2 Tranquilo, agora eu já tenho 85% de chance Coloquei 50 reais Se eu ganhar esse pote, eu já ganho 61% Tirando as taxinhas ali Eu vou ganhar por volta dos 60 58 Ó, 80% de chance de vitória Não tem como perder com 80% de chance Tá lá Tá lá Coloquei 50 A pila virou tipo 55, 10% em uma tacada 55, exatamente Fazer umas loucuranhadas 500 reais até 5x Nossa, já mamei 505 reais até 5x O Gaben tem que correr, galera O Gaben tem que correr 3 Filha da p*** Era só eu clicar Era só eu clicar Eu tirava 1500 conto Mil reais até 5x Vai virar 5 mil e não ia meter o pé Não, agora eu vou ter que recuperar, irmão 3 mil reais no máximo 2 mil até 2x 2x só Só 2x Fudeu de... Boa porra Puta que pariu Calma Calmou Calmou o coração Vamos dividir isso aqui em duas skins de mil Ah, na moral Vou até 1.2 2x 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 É x Boa porra Boa, 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 boa 6 mil, já voltamos pra 9 Eu vou jogar essa daqui até 5x Na moral, acabou de vir um 20x, velho Por que ele não pode ir até 5 agora, na moral? 5x Tirei no 4 Tirei no 4 Eu não tirei Tirei, eu tirei, eu tirei Puta que pariu Puta que pariu, velho Eu senti algo, tá ligado? Eu senti algo Eu senti, eu senti algo, mano Caralho Ah, já perdi mil fila, velho Mano, não é possível que agora não passa, tipo, do 2 Mano, vou meter mil conto no 2 Impossível não vir 2 agora Olha só 1, 4 1, 1, 2, 3 Que zinco Vamos, porra Vapo Mano, eu quero 12 mil reais pra ficar de boa Vamos na roletinha Mano, veio pouco 3, hein Mil reais no 3 Ai, veio 2 Mil reais no 3 de novo Vai vir 20x, Saulão Não vai, pô 20x aqui nas últimas 100 vezes Só veio 1 Como que vem outro agora? Agora é 3, velho Não tem como Mano, o chat ainda falou Como deixar de ganhar 20 mil reais Como deixar de ganhar 20 mil reais Era só eu clicar e vá, pô Ah, velho Vai tomar no cu Voltei pra 8 mil Caralho Não tem como não vir 2 Ah, irmão Quer saber? Vai tomar no cu O quê? Aqui acabou Veio outro 20, tá? Veio outro 20x Logo depois F Total Perdeu apenas 40x É Tenho 70 reais, velho Não venho 20 nem fudendo Ah, não Tá me tirando, cara Toda hora eu jogo no 3 Aí eu aposto no... Não, 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 não Puta que pariu Eu tô com o azar da peste, viu? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus